Seja bem-vindo ao tutorial de uso da planilha de controle de treinamentos. Como essa é uma planilha na nossa versão 4.0, ela tem algumas melhorias e novas funcionalidades em relação à versão 3.0. Para começar, a gente tem um menu de navegação superior horizontal que facilita muito a sua navegação por todas as abas da planilha e também te permite visualizar diversas tabelas que antes você precisava de rolagem lateral sem nenhum tipo de rolagem, ou seja, todas as informações são mais simples e fáceis de serem visualizadas. Além disso, na versão 4.0, a gente tem duas abas aqui de dashboards que vão trazer para você os principais indicadores relacionados ao controle de treinamentos. Além disso, a gente tem uma série de mudanças estruturais na planilha que vão permitir um controle melhor de todos os seus treinamentos. Então deixa eu mostrar para você exatamente o passo a passo de preenchimento dessa planilha para que você entenda exatamente como ela funciona. O primeiro passo na planilha de controle de treinamentos 4.0 é o preenchimento dos cadastros gerais e de aluno. Aqui no cadastro geral, você vai ter o preenchimento do cadastro de áreas ou departamentos e de cargos da sua empresa, ou caso você seja uma empresa que presta serviços de treinamentos, das empresas que você estiver prestando serviço. Afinal de contas, esses cargos e departamentos vão estar atrelados aos alunos que fizerem os treinamentos, ou seja, os alunos da empresa que te contrata. A gente vai ter também aqui um terceiro campo para o cadastro de locais de treinamentos. Aqui você pode colocar todas as áreas onde você tem treinamentos. Podem ser salas dentro da sua empresa, podem ser empresas diferentes, caso você faça a contratação de espaços para fazer o treinamento nesses espaços, ou mesmo você pode colocar que o curso é em company ou externo e por aí vai. Aqui é um cadastro para você ter um controle melhor dos locais onde os treinamentos são realizados. A gente ainda vai ter aqui na parte de cadastro, o cadastro dos alunos, onde você vai colocar o nome, uma matrícula para identificar esse aluno, que pode ser um RG, um CPF, uma matrícula da sua empresa, por aí vai. Qualquer número que identifique um aluno específico. E aí você vai colocar a função e a área desse aluno específico, o e-mail e telefone, que são os dados de contato, e se você tiver qualquer observação a mais sobre aquele aluno, você marca aqui. Esse é o cadastro inicial. A segunda parte de preenchimento é o registro de cursos. Aqui você vai fazer uma lista de todos os cursos que você fornece ou que você vai fornecer ao longo do ano. Então você vai ter uma lista onde você coloca o nome do treinamento, você tem a data de início de término, obviamente você vai ter uma série de outras informações, como o local onde ele vai ser realizado, tempo em horas, lotação máxima, qual é o custo total e o status desse treinamento específico. Se ele foi agendado, não realizado, realizado ou se está atrasado. E obviamente você já tem alguns indicadores aqui que são gerados automaticamente para você, de acordo com esse preenchimento prévio da planilha. Se você quiser, você também pode colocar observações gerais atreladas a cada um dos treinamentos. Com isso pronto, a gente já pode passar para a terceira parte da planilha. A lista de presença é o local onde você vai fazer o controle dos treinamentos e dos alunos que participaram desses treinamentos. A gente tem uma aba para cada mês do ano e nessas abas você vai poder fazer o cadastro do treinamento que está sendo realizado. Então para cada mês a gente tem uma quantidade de até 10 treinamentos para serem realizados e a gente tem aqui até 50 alunos que podem assistir esses treinamentos. E isso é o que você precisa preencher para ter todas as abas de relatórios, painéis de controle e consulta de alunos totalmente prontas de forma automática para você analisar. Com toda a parte de preenchimento pronta, a gente já pode passar para as análises. Aqui a gente tem os relatórios de treinamentos onde você tem indicadores mês a mês da quantidade de treinamentos que foram planejados, realizados, não realizados, aqueles que foram agendados ou estão atrasados, horas de treinamento, participantes totais, participantes treinados nos seus treinamentos. E aí você vai ter aqui algumas informações monetárias também aqui embaixo, como custos totais com treinamentos, custos por hora de treinamento, custos de treinamento por participante e aqui o mais específico de todos, que é o custo de treinamentos por participantes por hora. Enfim, são dados financeiros e indicadores que vão te ajudar a entender se você está gastando muito ou pouco nesses treinamentos e obviamente que você pode fazer uma comparação com os treinamentos que foram prestados justamente para você ter a noção se eles foram mais caros por algum motivo especial, se você teve uma estrutura um pouco maior, se você contratou professores, enfim, toda uma análise específica que você pode fazer dos seus treinamentos. A gente ainda vai ter também aqui na aba de relatórios o relatório de impressão. Aqui você vai perceber que ele já está pronto para ser impresso, são diversas abas que você pode analisar de maneira fácil, já prontas para impressão sem dificuldade nenhuma. Basta você utilizar o atalho de teclado Ctrl P ou ir aqui no campo de visualização de impressão. Aqui a gente vai ter, na quinta parte do nosso tutorial de uso, os painéis de controle. São dois painéis bem importantes para você analisar. Um painel com controle dos treinamentos gerais, então você vai selecionar, por exemplo, quantos treinamentos foram planejados e você vai visualizar mês a mês como é que eles estão divididos. Então se a gente quisesse ver, por exemplo, treinamentos atrasados, a gente só teve um treinamento atrasado no mês de março, e aí você consegue fazer esse acompanhamento perfeitamente de todos os treinamentos que você tem. E no caso do painel de controle de alunos, você vai, de acordo com a escolha de um aluno específico, visualizar a quantidade de cursos que ele fez, quantas horas ele estava presente dentro dos cursos e qual foi o custo atrelado a esse aluno. E, obviamente, você também tem gráficos aqui mensais para você visualizar quais foram os cursos feitos mês a mês e quais foram os gastos com ele mês a mês também. Então você percebe que, obviamente, esse total aqui, justamente, é o total que a gente está visualizando aqui nesses campos de indicadores do lado esquerdo. E para fechar a análise da planilha, a gente também vai ter a consulta de alunos. Então, de acordo com a seleção de um aluno específico, você consegue visualizar todos os treinamentos que esse aluno fez. Essa é a planilha de controle de treinamentos 4.0. Eu espero que você tenha gostado e que você adquira ela para controlar melhor todos os treinamentos e cursos que você tem dentro da sua empresa. e 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 que você tem dentro da sua empresa. Obrigado.